Olá meus amores, hoje a gente vai falar de uma temática completamente diferente, né, do último vídeo que eu apareci aqui pra vocês. Hoje a gente não vai falar, né, de gripe espanhola, de nada relacionado aí a doenças e qualquer outra coisa. Hoje a gente tá aqui pra discutir um assunto muito importante, né, e bem atual, que é as relações entre Brasil e China. Obviamente, né, a gente sabe que essas relações atualmente estão bem fragilizadas, né, em decorrência das próprias ações do nosso atual presidente da república, que é o Jair Bolsonaro, que tem feito certas declarações bem complexas, né, nas redes sociais, assim como os seus filhos. E outras, né, outras coisas aí que estão surgindo que podem fragilizar e prejudicar muito o nosso país no que se refere a essa relação com o território chinês. Por isso hoje a gente vai entender de onde é que surge e como é que se fortalece a relação entre os dois países. A gente sabe que as nossas bases econômicas, né, da sociedade colonial, sociedade imperial, elas foram basicamente todas pautadas no trabalho, né, da exploração do trabalho escravizado, da mão de obra indígena, da mão de obra africana. A gente sabe que era um sistema econômico, né, extremamente precário, porque era baseado naquele sistema da agricultura, então era algo bem arcaico, inclusive, né, no momento em que as grandes potências europeias começam a se desenvolver, né, O nosso país, nesse período, principalmente no século XIX, ainda detinha um atraso muito grande, né, se comparado a esses países europeus que estavam em desenvolvimento, né, revolução, industrial, modernização e tudo mais. Então, assim, pra gente, né, que teve uma história, né, econômica extremamente caminhando lenta, um acordo, né, os acordos que temos estabelecidos atualmente com a China, que tem tudo pra se tornar a primeira potência mundial, é extremamente vantajoso pro nosso território. E como é que essas relações, elas vão se consumar? A gente tem que ter, né, em mente que, desde 1974, essas relações, elas começam a ser consolidadas. Mas, a sua efetivação só ocorre mesmo quando o João Batista Figueiredo, que era o atual presidente da república do nosso país, ele viaja pra China, se tornando o primeiro presidente a fazer isso, pra poder consumar, né, os acordos entre esses dois países. Posteriormente, a gente também vai ter a imagem aí, né, de José de Sarney, que também vai viajar pra China com o intuito de alinhar, né, essas expectativas, essas relações entre os dois países, quatro anos depois, né, em 1988. Nesse período, foi a época que firmou-se, né, um grande acordo diplomático, que é o Kibers, né, que visa um apoio mútuo pros dois países. Então, a gente percebe que esses apoios mútuos, eles são importantes, né, tanto do ponto de vista comercial como também econômico. Por quê? Porque, além disso, a gente percebe que há um apoio mútuo não somente alinhado a, assim, Brasil-China. Não. Um exemplo disso é que o Brasil, ele vai apoiar a China na década de 90, quando ela quer entrar na Organização Mundial do Comércio. Então, a gente vê que essas relações, elas são de apoio pra também outros projetos econômicos que podem ser benéficos, né, pros territórios que estão ali nesse diálogo aqui em questão, Brasil e China. A gente vai ter também, no ano de 2009, e aí é uma data muito importante, quando a gente tem a China como o maior investidor estrangeiro no nosso território. Essa relação é tão forte que a China vai se tornar, né, a potência que mais investe, mais consome, né, das nossas exportações até o primeiro trimestre desse ano. A gente também vai ter essas relações aí de consumo mais excessivo, entre aspas, né, dos nossos produtos. O que é muito bom, né, pra nossa economia. A gente não pode esquecer disso. As preocupações não são somente econômicas, né, a gente vai assinar acordos e firmar estratégias de apoio, pensando aí na saúde coletiva, na questão do meio ambiente, as mudanças climáticas. Em 2015, né, com a imagem da, então, presidenta da República, Dilma Rousseff, a gente vai ter, né, a firmação do acordo de tecnologia, ciência e inovação, que visava, né, potencializar tecnologia pros territórios. Então, também vai ser algo muito significativo pro nosso setor econômico. Vão ter preocupações alinhadas, né, às questões do sistema ambiental e tudo mais. Só que o que que vai acontecer, né, tá tudo muito lindo. Só que as coisas vão começar a desandar, né, principalmente nesse ano. Porque esse ano a gente sabe aí que tivemos o anúncio, né, do Covid-19 que vai surgir na China como uma pandemia mundial, né. Ou seja, obviamente, né, pandemia já é mundial, mas a gente vê que todos os países vão ser vítimas desse inimigo invisível que é o Covid. Só que começam a surgir muitas alegações e fake news nesse período, né. Por exemplo, a gente sabe, né, que logo quando o vírus, ele se, é, começa a se expandir pros diversos territórios, diversos discursos, é, de caráter xenofóbico, preconceituoso, começam a rondar as populações chinesas. Isso vai fazer com que o Brasil, que deveria, né, apoiar, é, o território que ele tem tanta parceria, né, se a gente parar pra ver, mesmo aqui eu trouxe alguns pontos pra vocês, né, por causa do tempo, mas a gente pode discutir mais posteriormente, que são muitos, realmente, muitos acordos. A gente percebe que não há isso, não há esse apoio de fato, porque algumas alegações feitas, né, pelo filho, por exemplo, do presidente da República, Eduardo Bolsonaro, em alguns dos seus tweets na internet, alegam que a China, ela criou o vírus, né, pra poder se expandir mundialmente, né, ela poder ter certos benefícios financeiros a partir da imagem desse vírus. O que é algo totalmente, né, equivocado, porque os cientistas, né, de diversos locais do mundo já comprovaram que o vírus, ele não foi criado em laboratório. E aí a China, ela não vai ficar nada contente com essa alegação, né, inclusive o presidente da China, né, o secretário-geral de lá, ele vai exigir uma retratação do Brasil, né, que Bolsonaro, ele se retrate, mas isso não vai acontecer. E a gente percebe que Bolsonaro, ele não tá tão preocupado, assim, com essas questões, né, econômicas e como esse rompimento de parceria aí pode nos prejudicar, e isso daí pra vocês, na verdade, é só espelho, né. Que a gente tem que ter noção, né, de que tudo isso aí, essas falas de Bolsonaro, né, de Eduardo Bolsonaro, Bolsonaro, do ministro da Educação, são tudo um reflexo do próprio governo. Por quê? Porque Bolsonaro em nenhum momento ele vai publicamente negar essas falas, né, como é o que deveria acontecer. Mas ele afirma que as relações entre Brasil e China estão caminhando tranquilamente. Mas a gente sabe que nesse lindo caminho, algumas pedras no caminho já foram colocadas, né. E quais são os riscos pro nosso território? A gente pode perder acordos muito significativos, assim como também podemos perder, né, o nosso maior e principal exportador, né. As pessoas são, a China é o país que a gente mais exporta produtos. Então, isso pode nos prejudicar financeiramente demais e fazer com que a gente não consiga, né, sair dessa crise ocasionada pelo Covid tão rapidamente. O que que acontece? A China, ela tem todo um preparo sanitário e de saúde pública, né, como a gente consegue perceber, muito maior que o nosso território. Então, estabelecer e permanecer e principalmente estreitar esses laços nos permite, né, ter acesso a certos benefícios que outros territórios, né, não vão ter. Mas o que que acontece? Um outro fator importante é que essas relações estão ficando, de certo modo, né, com fissuras e lacunas que as exportações do Brasil pra China, elas começaram a reduzir, né, que pode prejudicar em muito o nosso âmbito econômico e fazer com que a gente futuramente se prejudique até mesmo para achar outros parceiros econômicos. Então, a gente tem que pensar aí, refletir, né, e analisar criticamente que essas escolhas, né, e posturas que estão sendo feitas pelo atual presidente da República, né, o Jair Bolsonaro, estão ocasionando prejuízos danosos pro nosso sistema econômico. Que, como a gente sabe, já é um sistema que tá passando por diversas precariedades para além da pandemia e que estão se acentuando principalmente nesse momento. Então, é... Algumas pessoas, elas conseguem, né, alguns estudiosos do próprio governo, eles conseguem perceber isso. Como, por exemplo, é o caso do Marcos Azambuja, né, que é o diplomata, é, que cuida dessas relações aí, é, exteriores, né, e que é o conselheiro emérito do SEBRE, que cuida dessas dinâmicas mesmo, né, de Brasil e outros países. Ele mesmo fala que a gente tem que se tomar muito cuidado, se preocupar muito com as posturas do atual presidente e de seus filhos e das pessoas que compõem o seu governo para que não haja o rompimento das relações, né, entre Brasil, China e que, posteriormente, a gente também fique até com alguns prejuízos para dialogar, né, com outros países também. Então, é um momento para a gente pensar, né, estudar mais profundamente essas relações, entender, né, mesmo mais detalhadamente quais são os prejuízos, né, as lacunas que podem deixar no nosso país, né, caso a gente rompa as relações com a China e como, né, a gente pode sanar esses problemas, já que estamos falando de um momento em que o próprio território chinês não vê muita segurança em comercializar com o Brasil. Inclusive, né, algumas relações foram estabelecidas com o próprio Estados Unidos, né, então é muito complicado pensar aí, né, nos diversos impactos que as posturas, né, governamentais aí do presidente, de pessoas que compõem o seu governo e que eles se cercam, estão fazendo e prejudicando o nosso país. Eu espero que vocês tenham entendido e gostado e um beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho